atualizou mano novidades de domingo na tela tava trocando ideia aqui que a galera até esqueci vambora de ir vamos põe nisso aqui né vamos conferir porque vem o homem da correria galera inclusive me questionaram durante a live né e eu quero comentário aqui de vocês chevi chevi chenque gulit o que vocês vão ver agora a boca chegando aqui em zudo e que vocês acham e tem um LOL hein esse LOL é bug eu sempre falo esse LOL é bugado tá durante essa Live manos eu tô fazendo uma ação aí com a galera da Matilha o cara a gente já arrecadou aí porra quase 500 reais para o nosso mano Marofa tá porra só agradecer quem concluiu na mais vizinha o mano Marofa é um mano que mora na região de Canoas do Rio do Rio Grande Sul ele foi bastante atingido aí ele perdeu tudo tá manos ele perdeu tudo velho a casa dele ficou debaixo d'água esse é o pics direto dele para você que puder fortalecer a manos então fica aí qualquer valor é muito bem-vindo tá manos agradeço coração toda a galera da Matilha que pode fortalecer o Marofa graças a Deus na Live aqui a gente já conseguiu uma ajuda bacana e só vamos só vamos força para o Marofinha aí e brigar todo mundo que fortaleceu tá bora lá bora lá porque hoje tem pecsada pecsada ó hoje tem pecs novos aí pecsada não pecsada não a dúvida do outro vídeo ou em o chefe tinha que gulitão mano qual é a melhor box eu fui para galera foi mano muito melhor a box do chefe gulitão edição faça igual Edson se inscreva no canal e seja bem-vindo a Matilha Edson tamo junto tá lá LOL Owen e simplesmente o casaque o casaque irmãos simplesmente aí qual box é o que é melhor na minha humilde opinião você vai gastar no oi no LOL vai de gulitão e chefe tinha aqui hein aí de gulitão e chefe tinha bora lá mano cara esse logo é bugado Maikito ou em que a galera curte muito tá a galera curte muito o enzinha lá o LOL primeira vez né cartinha do LOL já teve cartinha do do Legend dele aí cartinha do LOL Speed Shot velocidade chute lá quem tá fazendo gol de cabeça ele é bravo viu mano a cartinha muito boa aí é o Owen eu tenho aquela parada que eu já tirei uma carta Big Time do Owen que não rendeu comigo então cara já enfrentei alguns Owens aí sem ser o Big Time que 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 ele veio já antes também e mano para mim não é um jogador excepcional não mano tá com certeza vai ter muita velocidade muita aceleração bora ver aí tá aí o insito cara da futebol curte muito oi né eu é das antigas né mano aí é sacanagem gol de cabeça do Owen é porra sacanagem e o casaque irmão do nada quando a Konami meteu o pé quesudo do Akazaki aí ali moleco otis vamos ver o ímpeto dele no passe velocidade força e defensivo mano aí olha lá olha só hein ali igual aço lembrando que esses gols aqui foi foi gol que os cara fez na 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 vida deles né na carreira deles dia 6 ao dia 3 de maio lembrando que a Konami volta agora de recesso na quinta-feira e quinta-feira vira a Cision teremos uma nova Cision velho cansado né mano cansado e seu casaco no meio da mas é sempre assim cara a box em si sempre tem ou com certeza o al e ou deve pegar 103 de over vão ver aqui o lol ele que é artilheiro tá artilheirudo aí e aí as habilidades dele controle chute é realmente muito o cara finalização dele é muito boa cabeceio dele é muito bom mas é um jogador de 1,75 de altura tá olhe nas cartinhas viu quem quem conseguir aí boa cartinha Macaquitos Owen mano Macaquitos é foda né Maikito Owen tá aí cara vai ser um monstro na velocidade velocidade e aceleração né aqui um ímpeto dele artilheiro vai ser monstruoso mano deve pegar 100 de velocidade e 100 de aceleração com certeza sei que tem uma galera que é muito fã do oi a galera que já é acostumada a jogar com oi com certeza vai atrás dele mas lembrando aí minha opinião sobre a deixa eu ver aqui a fotinha né minha opinião sobre as box para mim ainda vale mais a box do chevy e do do Gullit em relação a essa a altura do oi né que mostrou um gol de cabeça dele 1 e 73 de altura mano 1 e 73 Bora lá ver as habilidades dele né provavelmente invocado aqui na velocidade cabeçada efeito de cabeçada no oi é sacanagem mano quando a gente foi gravadinha tóxico ganhar cor para fora ok aí 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 e o patinho feio do Pec né o casaco mano simplesmente o casaco também um e-c-t-e simplesmente usar não do é futebol mano 1 e 74 segundo atacante aí eu vou casar aqui mano né né E aí a Konami sendo a Konami né trazendo as cartinhas do casaco aí e também genérico essa face dele né colocou nem colocaram o cara nem uma barbichola nem o lipo de brincadeira hein a de brincadeira hein ou é cilada é cilada Bino Bora lá e continua a box aí domingo tá eu eu acho que né vamos fazer aquela criação de conteúdo eu mostrar a primeira box aqui né com jogadores disponíveis que são jogadores aí atacantes da viga inglesa saquinha muito bom essa carta rolandeira chegando Imbemuno 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 Isaacão Manos por boa cartinha também tá Eze avô bugueirinhos safados Ezizinha a cartinha dos bugueiros mudricão aqui Werner último inimigo do gol Werner e ele Andréas Pereira simplesmente aí o Andrézinha brabo do brabo tá aí é boas cartas mano Eziza que saca rolande a boas cartas boas cartas aqui mas eu eu né com o time que eu tenho tamo junto que a criação de conteúdo né pode mandar Konami com giro para fazer a propaganda para galera ficar maluca achando que vai abrir lá no pé que vai vai vir aqui ó vai vir ó um três estrelas né Rafa lógico certo pensou mesmo que eu ia abrir com um estrela por lembrou para vocês né não compensa fazer o Zula grande o Zula mano é o Zula cara aí conhece o Zula outro lado galera brabo brabo demais centro avante 186 aí tá então esse é o Pec mais uma vez lembrando que as a season atualiza de quarta para quinta-feira vamos ver só o que temos de banner aqui se tem algum banner novo não somente somente isso somente isso tá mano essa aqui já tínhamos né aí tarará e aí galera galera com a virada da season vem mais novidades né mas os próximos jogadores apps que vão vir vão bater o pênalti dica do pênalti em que não tá falhando mais dica do pênalti galera ó primeiro tem que ter um controle bom tá vendo aqui a bolinha a bolinha ó tem uma bolinha aqui ó ó perto ela apareceu ó tem hora que essa bolinha fica mais escura tá vendo ó eu tô batendo pênalti sempre assim ó eu deixo perto da bolinha espera ficar bem forte e tome cara já tem bem duas semanas que eu não perco pênalti desse jeito tá manos então né para você aí faz o teste para você que tá ainda tá perdendo pênaltis aí estou na volta ai que delícia 24 tá bom eu ver que mais temos vamos ver o banner aqui das copinhas a lojinha o lojinha vamos ver o lojinha como tá o lojinha tá do mesmo jeito né tá uma bosta o lojinha da Konami uma que de missões é não tem nenhum banner novo vamos ver aqui o que veio de evento né Provavelmente é evento da viga inglesa lembrando a season termina quarta-feira viu manos quarta-feira termina você comprar o passe para você chegar na sua divisão temos aqui uma copinha nova tá valendo cinquenta moedinhas né programa de treino e cinquenta moedinhas ali peguem as moedinhas sempre tá bom e contra a inteligência artificial e contra CPU mesma coisa tá aqui tava vendo treino de posição treino de posição compensa compensa e é isso atualização situação cansadíssima de domingueira mais uma né mas ainda mais que a Konami tá de recesso ainda sim manos Konami tá de recesso é uma empresa que pega férias aí de emenda feriado né o Japão tem uns feriado muito maluco lá que dura uma semana e é isso mano é isso nossa cansada hein galera cansada mano esse aí você tem que ouvir esse sabão homo é ótimo é bom é bom demais o Aleph que foto bonita né boa imagina você tem um giro 900 e viu o casac acontece Jorjão acontece quem já tem o cheve valeu a pena ele ir atrás do LoL oi para fazer dupla com ele eu acho que não João eu acho que não vale a pena não eu acho que não vale a pena não mano tá ligado eu acho que tem outros jogadores aí melhores mas isso é com você cara para quem é muito fã da carta eu já falei galera não tem jeito é isso é isso tô com a galera galera aqui da da Live pô Prole João Carlos o Vans o Cleição vocês viram eu Jorjão Aleph o tamo junto Carmão Renateira Valeu Marcelo colorado Valdere manda seu salve pô manda seu salve Felipe era grande Felipe prospector aqui também aí tudo esses safados aqui ó tão na live vizinha então ativa o sininho aí para você não perder uma Live e esses safados aí vão tá no vídeo comentando eu estava na Live Live tá tamo junto vou finalizando o vídeo por aqui e continuo com a minha galera da Live aqui é nós valeu atualização de domingo é cansada tamo junto mano valeu Matilha brigadão não esquece do like esquecer né não esquece do like deixa o like é obrigado tamo junto e você que é novo se inscreve e catuca o Sininho aí ó ativa o Sininho e é isso cachorreiras bom domingo ótima semana aí para vocês e cola na live vizinha para gente trocar uma ideia é nós valeu Matilha tamo junto fui